Meu agente me ligou, estava na Argentina, falando que tinha essa possibilidade de vir para aqui e obviamente é uma oportunidade que eu estava esperando muito e já de primeira vez falei que sim. Sim, ajuda muito quando tem outros companheiros que falam o mesmo idioma, é muito bom porque você consegue conversar, mas também eu tento aprender o idioma daqui da Turquia, porque é uma experiência nova e abre a cabeça também, é muito importante para mim. Teixeir Guler, Afitussun, Meravah, NCC, estou tentando aprender para pelo menos ser respetuoso quando chega ao clube, quando vou falar com alguma pessoa, eu acho uma liga bem diferente que é muito mais dinâmica. Aqui, talvez no Brasil, tem jogadores com mais qualidade que jogam mais com a bola, mas gostam de ficar mais com a bola. faz cinco, seis toques com a bola, leva a bola, mas aqui é muito um, dois toques e já está passando o balão para o companheiro, tem que estar atacando, tem que estar defendendo, então aqui é muito mais dinâmico. É difícil encontrar uma resposta, mas também teve muitos jogos que a gente fazia bons jogos e não conseguia ganhar, estava faltando esse gol, estávamos tomando o gol innecesário, acho que tivemos aquela sorte que estávamos precisando e seria bom continuar assim. Sim, sim, claro, sempre que você tem uma sequência de jogos sem ganhar, a mentalidade do time não estava bem, entrávamos no jogo sabendo que poderíamos jogar bem, mas em qualquer momento íamos tomar gol, íamos sofrir um empate, íamos sofrir um pênalti em contra e acabaríamos perdendo o jogo. e agora acho que o que foi importante dessas duas vitórias foi que a mentalidade do time virou e agora estamos com certeza de que podemos conseguir. Eu acho que melhoramos muito, estamos trabalhando nisso e o que a gente tem que esperar sempre é que o time continue evoluindo, e por minha parte também, o que pode esperar é que eu vou entrar no campo, dar o máximo, sendo corajoso e sempre tentando ajudar o companheiro, pedindo a bola, atacando, defendendo, me doando para o time. A verdade é que eu comecei a perguntar os números que estavam livres, eu queria outros números e aí falaram, não, do 29 para cima está livre, depois tudo ocupado. Faleio. . . . . . .